Olá, serejinhos, serejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer. Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez sobre a série Dark. E hoje estou com teorias. Se você ainda não assistiu a essa série, confira o meu vídeo de indicação. Vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição também, onde eu dou uma resenha sem spoilers pra você conferir a essa série incrível da Netflix. O Noah é um padre assassino viajante no tempo. Ele está em guerra com a Cláudia para controlar a viagem no tempo. Cada um de uma maneira diferente. A Cláudia quer fazer isso através do Jonas, com aquela máquina construída pelo relogioeiro. Já o Noah quer fazer isso através da sua máquina experimental. A gente sabe que aquela viagem, aquele caminho de minhoca lá no meio da caverna, ele proporciona a viagem em três décadas diferentes, através do acidente que aconteceu na usina nuclear. Então, o Noah e a Cláudia, eles querem controlar mais e melhor a essa viagem no tempo. Talvez fazendo com que isso aconteça em décadas diferentes. E enfim. No final da temporada, as intenções dele não ficam claras, embora hajam indícios. Uma coisa que chama muita atenção sobre ele é o fato de que ele não envelhece como os outros personagens. Nós vemos os outros personagens em fases de crianças, adolescentes, adultos e até quando eles estão mais velhos. Só que o Noah, ele está ali nas diferentes décadas, só que sempre sendo interpretado pelo mesmo ator. Ele sempre é ali a mesma pessoa. Algo muito interessante também sobre isso é o fato dele ser um padre, né? Porque os outros personagens, a gente percebe em qual ano eles estão através do cenário ali mostrado e das roupas, né? De como eles estão caracterizados. Mas, como o Noah é um padre, ele sempre está vestido, ele sempre está ali da mesma forma. E a pergunta é... Qual é a verdadeira identidade do Noah? A primeira teoria é de que ele é uma pessoa que está vindo aí do futuro. E por isso ele sabe quais crianças ele vai sequestrar. Porque ele sabe bem, ele conhece o impacto que isso vai ter ao longo do tempo. Ele tem lá suas anotações no caderninho. Isso talvez seja para que ele se lembre. Ou para que ele tenha tudo ali certinho para controlar as coisas. deixar que elas aconteçam a favor dele ou como ele quer. Ou talvez mudar também em prol dele. Então ele não seria aí um personagem que a gente já conhece ou que já foi citado na série. Ele seria o Noah mesmo. O personagem do futuro. Talvez uma pista aí sobre isso é o fato de que o nome dele é Noah e faz uma referência à Bíblia, né? É o nome Noé que repovoou a Terra, né? E ele quer aí reorganizar as coisas. Outra pista sobre isso é o fato de que a série diz que o futuro pode influenciar, né? Pode interferir, mudar o passado. Então seria por isso. Porque ele é alguém do futuro que está aí fazendo mudanças no passado e que vão interferir lá na frente. A segunda teoria é de que ele seria o marido da Agnes. E consequentemente o pai do Tronte. A Agnes e o Tronte eles são novos ali na cidade. Eles parecem querer recomeçar uma vida. E alugam ali um quarto na casa da mãe da Cláudia. Eles vão morar ali onde ninguém os conhecem. E ela cita que ela já foi casada, que ela tem um ex-marido, que era padre. Então essa seria uma pista sobre isso. Porque o padre mostrado a nós é o Noah. E tem uma cena em que o Tronte tem machucados no braço e evidencia muito esses ferimentos parecidos feitos por cigarros, charutos, sei lá. E parece ali que foi o pai dele quem causou. Então mostra que o Noah ali é uma pessoa mal, uma pessoa ruim, uma pessoa violenta. Então talvez eles fugiram ali do ex-marido, né? Da Agnes para recomeçar uma nova vida. Em 1953 nós temos aquele acontecimento onde as 33 ovelhas são mortas. E o fazendeiro cita que tem um novo sacerdote na cidade. E aí nós temos a Agnes e o Tronte que também são novos ali na cidade. Então tudo estaria aí conectado. A terceira teoria é que o Noah seria o Bartosz. Que era amigo do Jonas em 2019. Só que depois ele acaba descobrindo, né? Que o Jonas deu um bolo nele. Furou lá com ele. Não foi encontrar. E na verdade foi se encontrar com a namorada dele, Marta. Então ele fica ali muito chateado com o Jonas. Eles acabam ali brigados no final da temporada. E nesse encontro onde o Jonas deixou de ir encontrar com o Bartosz. O Bartosz acaba se encontrando com o Noah. E o Noah apareceu porque ele sabia que isso de fato aconteceria. O Bartosz é contactado pelo Noah através do celular do Eric. Que é o garoto desaparecido. Então tipo assim, como que o Noah sabia que o Bartosz estava com o celular do Eric? Porque ele é alguém do futuro. Ele é alguém aí que já sabe de todos os acontecimentos. Então pode ser o Bartosz no futuro. Porque ele já viveu aquilo. Ele sabia que o Bartosz ia lá, que o Bartosz ia pegar. Porque era ele, sabe? Então ele acaba marcando um encontro lá com ele. Eles conversam. Ele faz previsões, né? Sobre as coisas que vão acontecer. E ali ele consegue ganhar a confiança do Bartosz. O Bartosz era um garoto ali que estava chateado com a vida. Porque ele foi magoado pela namorada. Pelo melhor amigo. Os pais dele estavam 100% entregues ao trabalho. O pai dele na usina, a mãe dele no hotel. Então ele ficava lá em casa. Ele tinha tudo de material ali. Ele tinha uma ótima casa. Mas ele se sentia ali sozinho. Aí numa dessas em que ele está sozinho em casa, surge a avó dele, que é a Cláudia. Sendo que os pais dele disseram que essa avó dele estava morta. De repente, a mulher aparece e tenta conversar lá com ele. Talvez porque ela veio do futuro para tentar convencer ele a mudar as atitudes dele. Ela vai ali tentar convencer ele a mudar as suas atitudes enquanto há tempo. Para que tudo não vire essa bola de neve como virou. Para que ele não se torne ali uma pessoa má. E aí, consequentemente, o Noah também volta ali no tempo para conversar com ele mesmo. Para que tudo aconteça, né? Continue a ser como ele quer que seja. Assim como o Elg fez com ele, voltando no tempo para tentar se alertar. Também teria acontecido ali com o Bartóz. Essa teoria dele ser o Bartóz, para mim, é um pouco confusa. Eu não acredito tanto nela. Porque eu acho que tem um pouco de furos ali no sentido do tempo, sabe? Porque o Elg já é um idoso enquanto ele está ali adolescente. Então eu acho que as coisas não se encaixam tão bem. Mas é uma possibilidade aí na série que podem ter aí mais explicações sobre isso. Eu acho que ele pode ser mesmo o pai do Tronte ou alguém só do futuro. Eu acho que seria bem interessante se ele fosse o pai do Tronte. Gente, por favor, não se esqueça de dar like aqui no vídeo para me ajudar. E de se inscrever aqui no canal, por gentileza. Muito obrigada por assistirem até aqui. Obrigada por estarem comigo. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo.